Batman está novamente em cartaz. Desta vez, a história se passa oito anos após a morte de Riverdent. Agora, a cidade de Gotham City está pacificada e não precisa mais da ajuda do Batman. Com isso, Bruce Wayne passa a viver recluso em sua mansão. Ele convive apenas com seu mordomo, Alfred. Certo dia, numa festa realizada na mansão, um colar de grande valor sentimental é roubado por uma das garçonetes contratadas para trabalhar no evento. Ela é Selina Kylie, uma esperta e habilidosa ladra que consegue fugir. Bruce Wayne fica curioso em descobrir quem é a garota. Para isso, ele retornará à caverna para pesquisar nos computadores do Homem-Morcego. A partir daí, ele percebe que há indícios de uma nova ameaça a Gotham City. É o suficiente para que ele volte a ser o Batman. Você tem a minha permissão de morrer. A partir daí, ele percebe que há indícios de uma nova ameaça a Gotham City.